Só não pode ser com a minha agora Tá sozinho com o goleiro Saiu o confusão? Isso é tão repetitivo que perde até a garça Gol do Messi, gol do Messi Mais um Para dar um jogador desse é um pesadelo para qualquer defensor Ele já marcou duas vezes e vai em busca do famoso Gênio, Thiago, gênio É um privilégio ver o Messi jogando Só dá para falar isso depois de mais um gol desses